Música Então galera, o negócio é o seguinte, antes de eu começar o vídeo, desde já já vou pedir aquele like pra vocês Porque você sabe que ajuda nóis, você tá ligado que é nóis Mas hoje vai acontecer uma coisa muito especial, eu tenho um irmão, o nome dele é Cauê Eu moro com ele, com a minha mãe E Cauê insistiu muito em participar do vídeo E hoje eu vou trazer ele aqui pra participar do vídeo junto comigo, pra vocês Vem cá Cauê Zowski E hoje o Lindão vai me ajudar a gravar o vídeo, né filho? O editor, toca pra nós, fala pro editor toca pra nós É isso aí Você tem a esperança de rodar o tambor o suficiente pra achar uma bala É uma extração Quem tá na jogada? Então galera, hoje eu tô aqui pra falar do filme Resgate Em inglês Extraction Tá certo que o nome tá diferente pro português Mas, como vocês sabem, com a pandemia Isso acarritou o número de pessoas que tá usufruindo dos streamings E com isso aumentou a expectativa pra esse filme que estreou na Netflix E além disso, é um filme que conta com o Chris Hemsworth como protagonista E tem a produção assinada pelo Joey Russo E tem o diretor do Sam Hengrave Ele era dublê do Capitão América Ele foi responsável pelas coreografias de Capitão América e o Soldado Invernal Ele era diretor de dublês da Marvel Então esse foi o primeiro trabalho dele Foi o primeiro filme dele como diretor E cara, eu fiquei realmente surpreso porque esperava bem menos desse filme Tudo certo? Sorry Extraction, ele fala da vida do Tyler Rake Tyler Rake é aquele típico mercenário americano Ele foi contratado pra salvar o filho de um chefe do crime indiano Ele tem uma treta com o rival dele de Bangladesh O cara de Bangladesh sequestra o filho dele Ele contrata o Tyler Rake pra ir buscar o filho dele Até aí, normal, tá de boa Quando a gente fala de um filme de ação A gente nunca liga muito pra história, pro enredo Quem quer ver um filme de ação Ele se preocupa com a forma que a ação vai ser nos colocada na tela E se a gente vai se divertir ou não A gente julga que não é um filme pra você pensar Então você me pergunta Kainan, vale a pena ver esse filme? Vale a pena, Cauê? Vale O filme é legal Ele tem seus defeitos que eu vou falar um pouquinho mais pra frente Mas vou falar um pouquinho aqui agora dos elogios que eu tenho pra fazer sobre o filme Ele é um filme que me surpreendeu positivamente Ele é um filme com muita, muita cena boa de ação As cenas de luta são muito bem coreografadas Não dava pra esperar menos do Sam Hanrave Ele tem um plano de sequência ali Entre o primeiro e o segundo ato, se não me engano Algo que dura 10, 12 minutos Que é a cena da fuga Que é assim, uma cena muito bem orquestrada É uma coisa muito bonita de se ver Cara, quem é gamer sabe Aquela hora, parecia que eu tava num jogo de terceira pessoa Parecia que eu tava vivenciando uma experiência live action de um Far Cry De um God of War, de um Call of Duty Em alguns momentos Até quando ele puxava o Ovi, que é o filho do chefão do crime E puxava e falava garoto Parecia até o Crater falando com o filho dele no jogo de God of War 4 Enfim Isso realmente me surpreendeu muito positivamente É o que vai instigar você a assistir esse filme E se você assistiu, é que provavelmente deve ter chamado sua atenção E deve ter o feito, sair satisfeito Depois de ver esse filme Com certeza Cara, faz um tempo que eu não vi um filme de luta Que lembrava tanto um filme de luta dos anos 80, dos anos 90 Foi uma coisa assim, um tanto quanto nostálgica de ver Porque o Tyler, ele é aquele típico mercenário americano Ele é estilo Sylvester Stallone, Chuck Norris Na vida Foi muito legal de ver que Apesar de ter toda essa porradaria nesse filme E ter uma pegadinha de drama Pra dar uma diferenciada e tal Tá certo que isso não distoa tanto no filme Mas serviu pra dar uma incrementada Dar uma diferenciada dos outros filmes do gênero Um tanto quanto relevante pra acertar esse momento Outra coisa que me chamou bastante atenção É que na hora das cenas de luta A trilha sonora era retirada Pra isso, obviamente, dar um enfoque bem maior na luta Isso é o tipo de coisa que a gente viu em John Wick Você no sofá da sala Vendo esse tipo de coisa Dava uma vontade a mais de continuar vendo o filme Então é por isso que eu digo Apesar dos defeitos que eu já vou citar Vale a pena você assistir esse filme E se você assistiu, deve ter sido satisfeito Não é possível Mas como nem todos são rosas O filme é um tanto quanto raso Como eu falei, quem assistiu o filme, ele não se preocupa Com o filme de ação, se ele tem uma história boa ou não Ele quer mais se divertir E realmente, o filme é raso O roteiro é bem fraco Ele é simples O filme é só tiro, porrada e bomba Uma explosão Tiro, porrada e bomba, uma explosão Eles não são aleatórias Ouviu o senhor Marco Bay? Então dá pra fazer uma coisa produtiva só com isso Mas realmente, faltou algumas outras coisas Que poderiam ter melhorado o nível do filme Explorado mais alguns personagens Aprofundado mais algumas questões Tinha uma questão ótima pra trabalhar Que é a questão das crianças envolvidas com tráfico Com o crime Como eu falei, personagens que não foram explorados Tá certo Realmente, poderia ter tido mais tempo de tela Pra poder trabalhar isso Mas o filme, eu acho que ele cumpriu A proposta dele Por conta disso, ele não merece uma nota ruim A meu ver, esse filme merece uma nota 7 E apesar das suas limitações Todas as cenas de ação muito bem coreografadas Conseguiram suprir aí A ausência dessas outras qualidades Que ficaram em falta O pessoal ficou se perguntando Se no final do filme O Thaler tava vivo, tava morto Eu acreditava que ele tava morto Tomou um tiro no pescoço E sobrevivente Essa situação é meio difícil Só que eu esperei uns dois dias Pra gravar esse vídeo Eu sabia que esse filme Ele é oriundo de uma HQ Que é do Joe Russo E lá nos Estados Unidos Fez muito sucesso Então a Netflix adquiriu esses direitos Com a proposta de fazer uma trilogia Só que eles não sabiam se arrendeu ou não Vem a notícia hoje E a Netflix tá pensando Fazer uma sequência E chamar pros ervas Ou seja O Thaler tá vivo Então a grande questão era essa Se desse dinheiro pra Netflix Tá aí ele tava vivo Se não desse Ele estaria morto Entendeu? Então é isso galerinha Agradeço por vocês ficarem comigo Comigo não né Conosco né Conosco até aqui Agradeço deles já Se você não é inscrito no nosso canal Não perca tempo Se inscreva já Dá o seu like aí Que é poderoso Que ele tá ligado Que ajuda a gente E cara Ativa o sininho da notificação Pra ficar a par do nosso conteúdo Semanalmente tem crítica Tem review E eu tô pensando Mais conteúdos diferentes Pra mostrar pra vocês Pra não ficar nessa coisa estática Sabe? Só crítica de filme Tá certo? Tamo junto galera Obrigado pelo apoio Nos siga nas nossas redes sociais O editor vai deixar por aqui Face, Twitter Instagram Tamo junto galera Fica com Deus É nóis Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON